Estudo 5 Fé, arrependimento e confissão Certo dia, um sacerdote cristão visitou um hospital psiquiátrico na Inglaterra. Enquanto andava pelos corredores e aposentos, observando o lamentável desequilíbrio mental de seus pacientes, ouviu do diretor da instituição que o acompanhava. Ah, se metade dessas pessoas pudesse crer no perdão, elas poderiam ser mandadas de volta para casa. De fato, muitos males emocionais, espirituais e até físicos têm origem no sentimento de culpa. O pecado tem ação devastadora na vida de qualquer pessoa. Como nos livrarmos de suas terríveis consequências? O estudo de hoje apresenta três assuntos de vital importância para o crescimento e amadurecimento cristão. Fé, arrependimento e confissão Em toda a Bíblia encontramos homens e mulheres de grande fé. O Novo Testamento fala mais sobre fé do que sobre qualquer outra virtude, com 483 referências sobre a fé. Foi o próprio Cristo que apontou a fé como única esperança para os aleijados, cegos e quebrantados de espírito. Homem algum pode, por si, desenvolver a fé. O Espírito Santo, que opera na mente humana e a ilumina, produz fé em Deus. A fé é um dom que Deus dá a todos. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios, capítulo 2, verso 8 Quando nos convertemos mediante o estudo da Bíblia, passamos a desenvolver confiança em Deus. A fé é importante, pois agrada a Deus e nos justifica. Paulo afirma em Romanos, capítulo 5, verso 1 Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Hebreus 11, verso 6, diz Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. A fé nos ajuda a vencer as dificuldades neste mundo. E o resultado de exercer a fé será a nossa salvação. Romanos 10, verso 17, afirma que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quanto mais lemos, ouvimos e falamos sobre sua palavra, mais grandiosa será a nossa fé. Lucas registra as seguintes palavras de Jesus Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. O apóstolo Pedro exortou seus ouvintes Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. O verdadeiro arrependimento implica tristeza pelo pecado e afastamento dele. Conforme o significado da palavra grega metanoia, O arrependimento envolve uma mudança básica da mente, Da compreensão e da atitude para com Deus, Conosco e com o nosso semelhante. O verdadeiro arrependimento, portanto, Leva à conversão e ao abandono da velha vida de pecado, De que resulta em uma nova maneira de viver. A chegando-nos a Cristo, em sincero arrependimento, Somos movidos pelo Espírito Santo, A reconhecer e confessar nossos pecados e culpa. Não podemos ser redimidos, Enquanto estivermos procurando justificativas para nossa obstinação, E negando nossos pecados. O sábio Salomão declara, O que encobre as suas transgressões, Jamais prosperará, Mas o que as confessa e deixa, Alcançará misericórdia. Provérbios 28, verso 13 Quando vamos a Deus e contemplamos os seus atributos, A sua bondade nos leva ao arrependimento. Ao confessarmos os nossos pecados, E ao estendermos as mãos para aceitar a Jesus Cristo, Como nosso único Salvador e Senhor, Somos confrontados com uma das promessas mais tranquilizadoras da Bíblia. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O Senhor não requer que façamos alguma coisa penosa para alcançarmos perdão. Não precisamos fazer longas e exaustivas peregrinações, Ou praticar dolorosas penitências para remover nossas transgressões. Davi, após cometer um pecado, orou, Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri, Dizia eu, Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, E tu perdoaste a maldade do meu pecado. Salmo 32, verso 5 Tem misericórdia de mim, ó Deus, Segundo a tua benignidade, Apaga as minhas transgressões, Segundo a multidão das tuas misericórdias. Salmo 51, verso 5 Hoje o Senhor Deus nos diz, Buscai o Senhor enquanto se pode achar, Invocai-o enquanto está perto, Deixe o perverso o seu caminho, O iníquo os seus pensamentos, Converta-se ao Senhor, Que se compadecerá dele, E volte-se para o nosso Deus, Porque é grandioso em perdoar. Buscai o Senhor, Pois ele lançará os nossos pecados, Nas profundezas do mar, Os anjos cantam, E festejam a confissão de um pecador, Assim vos digo, Que há alegria diante dos anjos de Deus, Por um pecador que se arrepende, Lucas, capítulo 15, verso 10 Continue ouvindo a voz de Deus, Assim poderemos experimentar o arrependimento, E a confissão, E desenvolvermos a cada dia, Uma fé que agrada a Deus.